Vamos de Agile Cloud, de Eddie Gordo, contra o Dragon Mystic de Alissa, Alissa Pufada, Alissa Pufada Novisk É, vamos lá então rapaz, vamos ver o que vai acontecer nesse duelo aqui, lembrando aí pessoal, não esqueçam de... Nossa, já meteu o Hop, e Hop é bem perigoso contra Eddie, porque ele é menos 13 igual todo mundo, só que ele é força crouch, e o Eddie consegue punir ali Eu acho que ele consegue, acho que Alissa não fica em crouch não Já começa finalizando ali, já tá 1x0, já pro Mystic ali E pessoal, não esqueçam de colocar ali a sua foto de perfil ali, colocar seu Twitter, colocar sua região, porque vai aparecer ali mano, vai aparecer na tela ali Mostrando que você tá representando tua região aí, ou de Galer Mystic, que é de Santa Catarina mano Inclusive o placar, muito bom, é que ele, é que tá, acho que tá coisado pelo, pelo Smash, o Dragon Mystic colocou o placar lá É, eu arrumei aqui, tá, tá safe agora Ele tinha colocado, sei lá o que ele fez É, e cara, já é match point ele agora pra pontuar, pra fazer 1x0 ser real né É, o cara, o cara já cantou a bola né, falou, já tá 1x0, já tá 1x0, tenta já ganhar uma 2 seguida, porque se eu ganhar acabou Caraca mano, mais um out, ele entrando ali, tá dando muito certo o jogo, ele agora pro Mystic mano Uh, pegou apertando Agora o Cloud vai indo Cloud Strife E aí, o Wiffmon, que delícia Deixa eu matar Que isso Deixa um Wiff Impulso aí hein, mas conseguiu um bom Wiff Punish ali o Cloud O Ed é um char, não é a especialidade dele, mas ele tem um bom Wiff Punish e um bom Kipout pela backdash dele muito forte né Olha o counter É, o chutão Uou, quase aquele Wiffo ali, pega boa punição Não, puni errado o Dragon Mystic Punições ali aparecendo, essa punição sempre que o Ed fica agachado é meio difícil de punir ele né É, ele fica menos 13, mas tem que ter uns golpes pra pegar embaixo, se não pegar Se é um golpe que pega de baixo pra cima até 13, tem que dar um chutão, alguma coisa assim É, o Hopki que ele entrou ali agora cara, tá acertando bastante ali, nossa cara, ótima reação Mas o Drago, o Cloud vai recuperando aí, tá dominando a partida agora Veio o Tron Alex ligeiramente ali, só tomou até o chute, mas não aconteceu, não foi launcher 10 segundos e o Mystic vai combando E dropou o combo, que isso, é o Dropas É, exatamente meus amigos, 2x2, tá tudo igual agora mano E agora sim o Cloud começa a vantagem Ele começou com o combo já, tentou o chute, tentou o resetinho Não, tentou, nossa, ninguém puniu ninguém ali, todo mundo tentando e todo mundo errando Qual counter? Cloud vai lendo com tudo, vai combando só, mais um mix-up ali, dá pra ele levar É de dar uns danos muito violentos, às vezes Conseguiu o combo ali no chutão, hein Bastante dano, e tá com dano amplificado por causa do Rage Puniu só com um soquinho, ficou com medo do Falou Que isso, o Hopki evasivo, o Slide E a virada acontece Parece que 1x0 era fake, hein É meu amigo, era fake E cara, nós vamos ter off-stream, né rapaz É porque não tem como streamar todas as lutas, né mano Já que a gente quer terminar o Dorado, é bom Mas off-stream vai ter KB contra o Rage, hein mano Lutão também, velho Lutão brabo Mas vamos lá, o Cloud resolveu trocar de roupa Botou a roupa do Prince Mas deu um bom counter-hit ali E tamo na tela do Fakunrun ali, o mais novo assassinado Dá pra ter punido com o Launch ali, eu acho, hein Mas não importa, porque ele conseguiu um depois Será que, nossa, se ele continua a stream, ele mata Mas consegue o low Exatamente, mano 1x0 ali, agora começou bem, cara Começou a vida ali, né Mas o Mystic não puniu, agora consegue um counter-hit Vai com o Bano Voadora Tenta o Powercrush de cara, toma a punição Eita Ih, counter-hit Dá pra ir lá na parede Dropou o final Essa parede que quebra, vai lá pra baixo Sentou E agora? Isso é safe Eita Nossa, boa escolha de golpes ali do Mystic Que faz a virada E um round pra cada Exatamente, cara Essa jogada ali foi muito boa Ali, aquele low, ele pro bem, né Tem o low, até que rápido Tem um range muito grande, né É, aquilo é Backdown, alguma coisa assim 3 mais 4, se não me engano, né É down 3, é down 3 aquele low É down 3? É Ah, sim E ela entra numa stance depois Bem no tuck do Cloudy Vai fazer um combo na parede Consegue o golzão Olha isso, a jogada não deixa o cara jogar É importante você não deixar o cara jogar Se ele não joga, ele não pode bater Boa Pega na sequência, mano Já é 7 pontos pro Cloudy Se ganhar aqui, avança, hein Pois é Com o Erigordo Abaixou ali Golpe safe Bom backdash Mas não puniu E acaba levando o counter hit Vamos ver que ele vai chegar Chegou na parede Consegue quebrar a varanda Vamos lá pra baixo Boa Bom combo no final Agora esse chão aí é quebrável Quem conseguir um launcher agora Vai dar muito dano Conseguiu aí o Cloudy Mas dropou o combo por causa do trade Vai continuando A pressão Nossa, foi arriscada ali Consegue o sleeper kicks A parede não deixou ele combar direito Mas não vem jogadinhas E o low Nossa, pegou Achei que ela ia ficar imune A lows ali voando Mas parece que não, né Exatamente, mano Finalizou ali Então é isso Cloudy Mas as pessoas... E aí E aí